Como se preparar mentalmente para essa exposição? Karina, excelente pergunta. Para você se preparar mentalmente para qualquer exposição, você precisa, como eu falei há pouco, ter a clareza de qual é o objetivo que você quer. E eu ainda vou um pouco além. Além de você ter a clareza do seu objetivo final, você precisa ter a clareza do porquê que você quer isso. Ô Gi, por que eu preciso ter a clareza do porquê? Porque quando nós seres humanos temos a ciência, a percepção, ou como eu acabei de dizer, a clareza do porquê, nós damos um jeito no como. Se tem algo na sua vida que você sabe o que você tem que fazer, mas você não fez ainda, você está procrastinando, muito provavelmente é porque você não parou para pensar no porquê. Se você sabe o porquê, e esse porquê for grande o suficiente, o como você vai dar um jeito. Contribuiu? Põe aqui, hashtag contribuiu, que eu quero saber. Então... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho